Então, item 6, processo R8.500, 12, 17, 2008, 98. Aperfeiçoamento do rito do processo de revisão tarifária periódica definido no submódulo 10.1 dos procedimentos de revisão tarifária. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. O relatório que está aí ainda está incompleto, faltando duas frases. O submódulo 10.1 do PRORETO foi aprovado pela resolução normativa 458. Ao definir as etapas e o cronograma referencial de um processo de revisão tarifária, fica definida a obrigatoriedade de reunião presencial da audiência pública na área de concessão da concessionária. Em dia 3 de 7, a SRE, pela nota técnica 277, fez uma proposta de alteração desse submódulo. E nesse mesmo dia, ou seja, 3 de 7, o processo foi a minha distribuída. É o relatório. Procuradoria. O que é uma alteração do PRORETO que, na verdade, procura harmonizar essa disposição com a norma de organização 01 de 98 da ANEL? A Procuradoria entende que não há óbvio-se para a aprovação dessa alteração do PRORETO. Capítulo 2 da ANEL, a norma de organização 01 de 98, com redação dada pela resolução normativa 483 de 2012, trata das audiências públicas. Ao definir as etapas de uma audiência pública, a norma deixa claro que a reunião presencial depende de prévia aprovação da diretoria. Não consiste, portanto, de condição necessária, mas de uma possibilidade a ser avaliada pelos diretores. Então, já se vê que o PRORETO não estaria em harmonia com isso. Sendo assim, de modo a tornar as redações harmônicas, sugere-se alterar o submódulo 10.1, evidenciando que a realização da reunião presencial deve ser avaliada pela diretoria em cada processo de revisão tarifária. O tema foi objeto de audiência pública recentemente, o que torna necessário a realização de uma nova AP apenas para modificação proposta. Temos observado, em várias audiências públicas de revisão, a pequena participação do público. Em muitas delas, a AP é encerrada logo após as apresentações da ANEL, da Dispidora e do Conselho de Consumidores, pois não há inscrições do público. Em outras, os temas de discussão nada têm a ver com o propósito da AP. A iluminação pública, a execução de trabalhos potencializados, é de certo, dominam diversas AP. Aqui eu posso dar um exemplo. Eu fui relator de vários processos, eu não tive presente na Copel. Mas, no caso da Coelba, um processo importante, nos deslocamos para Salvador. Depois da apresentação da Dispidora da ANEL e do Conselho de Consumidores, não teve inscrição. No dia seguinte, fomos a Aracaju-IDEM. Então, eu acho que isso mostra que não que a gente não queira se deslocar, mas talvez o custo seja maior do que benefício. Tivemos contribuições, mas por escrito. Compensação, no caso da CEMIG, que era um aumento de tarifa, os outros dois eram redução. Eu não tive presente, era o relator, mas ficou lá umas três horas só dando paulada no relator. Nesse caso, eu acho que tem que ter audiência pública, ainda o relator fique lá sendo esculhambado. Mas eu acho que tem que ter. Por outro lado, temos observado o aumento, ainda que pequeno, das contribuições for inscrito, o que torna a prática mais produtiva, pois aproveita melhor os recursos humanos e financeiros. Dia do exposto, do que consta do processo aí listado, voto para alterar a resolução normativa 498-2012, que aprovou o submódulo 10.1 do PRORETE, no sentido de deixar claro lá que a sessão presencial da audiência pública na área de concessão da distribuidora depende da aprovação da diretoria. É o voto. Em discussão? Eu gostaria de deixar claro, registrar a minha convicção, que eu entendo que a regra é a realização de audiência pública. A audiência pública, eu entendo que é um grande instrumento que a agência tem para permitir a gente ter, o colegiado ter a sensibilidade do que acontece na localidade. E eu gosto de destacar sempre o aprendizado que tive na condução de audiências públicas, agora do terceiro ciclo de revisão tarifária, a da COELS, que aconteceu no Ceará, que foi uma audiência pública que agregou grande valor à condução do processo, ou seja, nós tínhamos a nota técnica posta em audiência pública, que ela mudou bastante diante das contribuições que obtivemos na audiência pública, e também da que conduzi em Belém do Pará, da CELPA. Foram duas audiências que agregaram bastante valor na condução do processo tarifário aqui junto ao colegiado. Agora, entretanto, existem situações excepcionais que talvez não se permita a realização dessa audiência na localidade, e que cabe ao colegiado aqui da ANEL ter essa sensibilidade e promover essa análise. Então, é pertinente aqui esse dispositivo, porque hoje, como está editada a norma, ela é compulsória, obrigatória, e de fato é importante o colegiado ter essa sensibilidade. Mas só registrar que não é porque estamos aprovando esse dispositivo que estamos entendendo que a audiência pública não é necessária. Ao meu ver, a audiência pública é a regra, a audiência pública presencial, a não ser em caso de exceções, a gente pode estar não avançando na realização da sessão presencial. É talvez até importante frisar isso que foi dito, assim, é sessão presencial que estamos falando, é só da reunião presencial, sessão presencial não queira dar, mas é evidente que a audiência pública, como disse o doutor Edivaldo, estamos aqui harmonizando os diversos processos que passam por audiência pública, e todos aqueles que têm afetação dos direitos dos agentes e consumidores, ele necessariamente tem que passar por audiência pública, e isso não está sendo alterado em nada. O que estamos aqui é harmonizando o processo tarifário com os outros processos, que é exatamente por ocasião da abertura da audiência pública, que se decide se terá ou não a sessão presencial da audiência pública. É tão somente isso, para não ficar a dúvida de que, evidente, não está alterando em nada o rito da audiência pública. É só sintonizando, no caso do processo tarifário, com os outros processos, que por ocasião da abertura, será decidido se terá a sessão presencial ou não. Até porque isso, tanto no regimento, todos os regulamentos da ANEL, é assim que está previsto. Apenas o PRORET é que, de alguma maneira, ficou uma regra diferenciada, dando o entender que era obrigatória a sessão presencial. O que nós estamos tirando é a obrigatória da sessão presencial, continua, a obrigatória é dada à audiência pública, mas a sessão será avaliada em cada processo. Bem, então, em discussão, já feita, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por alterar a resolução normativa 498-2012, que aprovou o submodo 10.1 do PRORET, no sentido de explicitar que a sessão presencial da audiência pública, na área de concessão da distribuidora, dependa de aprovação da diretoria. Ou seja, quando a abertura da audiência pública, que será decidido se haverá ou não a sessão presencial. Só vou completar, Romil, colocando, conforme determina o capítulo 2 da norma de organização 198, com redação dada pela resolução normativa 483-2012. Aí fica mais... Perfeito, fica mais preciso.